3 andares, beleza galera? Olha só, aqui é a entrada da casa, tá? Só tem essa entrada aqui Ficou bem legal, espero que vocês tenham gostado também Vamos aqui então ver dentro, o interior dela Olha só, essa vista aqui também ficou bem bonita, olha só Dos fundos, e beleza, aqui temos só uma mesa, tá galera? Só essa mesa aqui E ficou bem bonita essa mesa, é um novo estilo de fazer, né? Com esse carpete, fica bem legal E essa vista aqui também, ó, dessa parte aqui Ficou bem bonita também para os fundos Aqui e ali tem duas passagens, beleza? Vamos aqui então agora para a parte principal da casa Olha só, ficou muito bonito, olha só Eu curto bastante esse tipo de casa assim Que tem esse espaço bem grande assim, entre os andares, sabe? Essa parte aqui aberta, olha só Eu curto bastante, acho bem bonito O teto do alçapão também, bastante gente que gostou nos vídeos anteriores aí E eu decidi repetir aqui, ficou bem legal, espero que vocês tenham gostado também Aqui tem também essa outra salinha aqui Ficou bem legal Essa mesa aqui E essa sacada aqui para os fundos também Tem uma vista bem bonita Beleza? Agora vamos lá para o quarto então Que é o último, eu sempre deixo Eu sempre faço o último quarto de... Último quarto? Último cômodo de quarto É... não sei porquê Aqui ficou bem legal também Esse piso xadrez aqui A cama aqui, uma lareira E essa vista ali Para os outros cômodos Eu coloquei... Como se fosse aqui Uma pia, pratos e copos ali Tudo mais Beleza? Então era isso a casa Espero que vocês tenham gostado Eu não gosto de ficar falando muito aqui É... melhor vocês baixarem e jogarem É... e também tem bastante gente perguntando aí Qual é o Minecraft, qual é a versão, o mod das sombras Tem um vídeo aí no canal, galera É só vocês darem uma procurada Com a minha pasta no Minecraft Com o mod das sombras E as duas texturas que eu uso, né Essa daqui de construção E a outra de survival Que eu estou jogando na série E tá tudo aí É só vocês baixarem, tá Eu tô na versão 1.7.2 também E... é isso aí Beleza? Então... É... muito obrigado por ser acompanhado até aqui Se gostou do vídeo Dá um like, né Para ajudar o canal A crescer mais E ser divulgado, beleza?